civil, vamos lá. Então vamos iniciar mais um plantel de dúvidas após direito civil e vamos estudar hoje a ação chamada ação de exigir contas, que é uma ação muito importante, que merece uma atenção especial, uma ação de procedimento especial, que muitas vezes pode te ajudar em casos reais e casos práticos, tá bom? Vamos juntos aqui, vamos lá. Quando nós falamos de exigir contas, eu quero trazer pra você que o nome no antigo código era ação de prestação de contas. Então nós tivemos uma mudança de nomenclatura. Hoje, atualmente, o nome é ação de exigir contas, no novo CPC. Essa ação tem o objetivo de fazer o réu, o requerido, prestar contas, prestar contas em vários sentidos, em vários sentidos. O primeiro sentido, o primeiro objetivo, de fato, é fazer o réu prestar contas, talvez uma instituição financeira que esteja cobrando alguém, talvez um inquilino, aluguéis em atraso, onde faleceu o locador e os engenheiros querem saber se foi pago ou não. Eu tenho várias situações que eu posso usar essa ação de exigir contas. Ação de exigir contas é uma ação de procedimento especial que possui uma justificativa fundamentada na particularidade do direito material que ocasiona a sua existência. O objetivo dessa ação é fazer de forma compulsória que o outro preste contas, que o outro réu requerido preste contas. A ação de exigir contas é uma espécie de ação de prestação de contas, tanto é que é o antigo nome, o nome utilizado, e decorre da existência da administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito para que seja confiado a outro. Então, é uma ação que pode ser utilizada contra uma imobiliária, que faz administração de imóveis, um corretor, um contador. Esse é o objetivo dessa ação. Quando nós falamos dessa ação, sempre que existir a obrigação de prestar contas e o indivíduo não prestá-la de forma espontânea, poderá o titular daqueles bens administrados utilizar deste meio para exigir as contas para que elas sejam prestadas. A legitimidade ativa dessa ação é daquele indivíduo que afirmar que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem. Essa legitimidade encontra-se assim regulada pelo artigo 550 do Código de Processo Civil em seus termos. E é muito claro isso. Aquele que afirmar que seu titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que preste ou ofereça a contestação no prazo de 15 dias. Entretanto, antes de verificar a intimidade ativa, deverá ser comprovado o dever do réu na prestação de contas. Nesse sentido, gente, o autor da demanda de exigir contas deverá demonstrar que houve recusa na prestação extrajudicial das contas. Então, eu preciso provar nessa ação que eu cobrei, exigi a prestação de contas e ela não foi entregue, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por carência da ação. Então, a prova focal, a prova conexa dessa ação é provar que eu tentei exigir, eu cobrei a prestação de contas de forma extrajudicial. Então, uma notificação extrajudicial, uma simples notificação, dessa forma que eu vou provar, a legitimidade passiva, a legitimidade passiva é ocupada por aquele que administrou os bens, ou seja, o réu da ação. Esse indivíduo poderá, após sua citação, prestar contas ou oferecer contestação no prazo de 15 dias, conforme o artigo 550 do Código de Processo Civil. A competência territorial dessa ação, nos casos de ações autônomas exigir contas, ou seja, que advém do contrato realizado entre as partes, a competência territorial deverá obedecer o estabelecido no artigo 53, inciso 4º, a linha B do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe o artigo 53, é competente o fórum do lugar do ato ou do fato para a ação, em que for réu ou gestor de negócios alheios. Volto a falar, essa ação pode ser utilizada contra o inquilino, contra um sócio, contra uma sócia, contra uma ex-esposa ou um ex-marido, essa ação pode ser utilizada contra um síndico, então é uma ação que pode percorrer o direito empresarial e o direito imobiliário no todo, ou seja, é uma ação de direito civil, mas ela percorre vários ramos do direito, então é uma ação bem interessante. Por outro lado, naquelas ações que visam exigir contas de um fato processual, a competência será do mesmo juízo, então é importante também. O procedimento da ação, respeitando o rito, na verdade o rito comum, as etapas, desde que visam o cumprimento da obrigação e o encerramento do processo. De acordo com a ex-lação e a doutrina processual, o procedimento ocorre da seguinte forma, primeiramente, é fundamental que o autor demonstre sua petição inicial, a origem da obrigação de prestar contas. Ou seja, se essa obrigação é legal, se é contratual. Depois, em seguida, a inicial deverá ser instruída com prova de que o réu teve ou ainda tem bens do autor, bens, e quando eu falo bens, pode ser dinheiro, em administração, ou que há entre as partes relação jurídica que envolvam múltiplas e recíprocas operações de débito e crédito. Sem essa relação de bens, não há dever de prestar contas, e a inicial deve ser indeferida. Caso o réu conteste, conforme a natureza dúplica da ação, a sentença terá dois efeitos, apurar o saldo e, no fato, a primeira, determinando a prestação de contas, e constituir também o título executivo judicial. Assim, constituído o título, fica a critério do autor propor uma execução de título judicial. Concluindo, a ação de exigir contas configura-se como uma garantia valiosa para aqueles que possuem bens administrados por outro. Então, nós temos esse objetivo nessa ação, nessa ação de procedimento especial. Lembrando que essa ação é muito utilizada nos condôminos contra o síndico, também é muito utilizada entre sócios, é um instrumento importante para embasar outras ações, outras ações importantes, fundamentais. Então, vale a pena trabalhar nesse sentido. Quero mandar um grande abraço para o querido amigo Delfino, que está aqui nos assistindo, sempre estudando, não para de estudar. Parabéns pelos vídeos, parabéns pelas aulas. Delfino que tem palestra aqui na Escola Superuniversitária também, tem um webinário. Delfino grava outras palestras, viu? Explica um pouquinho como funciona a perícia, entra em contato com a Sara, passa sugestões de temas. para que você possa compartilhar seu conhecimento, tá bom, Delfino? Querido amigo, um grande abraço, saúde, paz e amor. E o Alessandro que está aqui conosco, bom dia, cordiais, saudações. Muito obrigado, eu agradeço aqui, o doutor Alessandro, com muito carinho. Gente, muito obrigado. O plantão de dúvida de civil, ele é um plantão mais leve, eu falo, porque o plantão de dúvida de imobiliário pega fogo, né? Mas o civil, ele é mais leve, normalmente é mais leve dependendo do tema. Eu agradeço a você, estamos sempre à disposição, um grande abraço e até a próxima aula. E aí o Obrigado.